Música Então mulherada, essa técnica é muito importante Eu já passei por essa situação A gente está andando até numa balada, no calçadão de São Francisco, em Niterói E uma pessoa vira e me puxar Geralmente é o homem Primeiramente a gente vai fazer a prevenção da técnica Deixando claro e lembrando a todos Que o nosso objetivo de atrair você com os nossos cursos É para a pessoa que nunca teve um acesso à defesa pessoal Ou não quer ir à academia O nosso foco é ajudar você a sair de situação de risco Eu vou passar numa situação aqui com a minha esposa Geralmente a pessoa que vai encostar em algum lugar Malandreadamente, vocês já vão ligar com o ciclo ODA Que eu vou explicar isso mais tarde O que eu vou ter que fazer primeiramente? Entender o cenário Se tem elementos parados em um lugar que você não conhece Não continue avançando nesse percurso Volte da onde você veio Essa é uma grande dica Agora vamos para a técnica, Felipe O agressor, quando ele puxa o braço Primeiramente, nunca deixar acontecer o cabo de guerra Mostra o cabo de guerra Um homem, porque uma força maior junto vai dominar a mulher Então vocês vão evitar esse domínio Quando eu começar a fazer o cabo de guerra Eu entro, eu entro, aproximo do agressor Olha o grande detalhe Meu polegar está virado para baixo Ela está tentando me puxar Quando eu aproximo para tirar o cabo de guerra Eu vou levantar o meu polegar que está para baixo Vai virar para cima Leva as duas mãos Vira o polegar para cima Lembra do joinha Beleza? Peguei O joinha está para baixo Vou virar o joinha para cima Aproximei Joelho Joelho Vou Eu não posso ficar fazendo isso aqui Porque, por exemplo, meu esposo Ele é muito mais forte, muito mais alto Eu vou acabar me machucando Então o que eu faço? Lembra, joinha Joinha para cima Só fazer isso aqui Que ele vai soltar automaticamente E qual é a parte mais sensível do homem? Feche de cloro Pum, joelhado Porque se você for tentar dar um chute Você pode se machucar Se desequilibrar E cair Então o joelho é a melhor saída E na parte mais sensível do homem